A Cidade de Três Corações Era o nosso campeão favorito Com seu nome escrito em todos os jornais A partir desta data em diante Foi o dono do tapete verde Quando estava de posse da bola Não tinha cartola, mori nem parede Não havia defesa cerrada A vitória era sua sede Só se ouvia a plateia gritando E a bola beijando o fundo da rede Muitos anos ele defendeu A bandeira do nosso Brasil Seus golaços ficaram na história E pra sua glória foram mais de mil Em São Paulo e no Rio de Janeiro Quando da seleção despediu Dando volta em redor do estádio Seu rosto suado de pranto cobriu O Brasil é esta terra tão boa Com seu povo tão cheio de fé É a terra que tem gente bamba É a terra do samba e também do café Ao falar no rei do futebol Todo mundo já sabe quem é Nós que vimos lutar e vencer Só podemos dizer obrigado Pelé Tá делают agora Quem ouvinte o frio Em São Paulo e os anos eu Em lugares tô com a brima Eu não m hanya com a brima Para adoração Eu te amo ivat